Nada é impossível de mudar. Bertolt Brecht, desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai sobre tudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Boa noite a todos e a todas, iniciamos o nosso segundo dia de trabalho do Colóquio Lectura e Refrações das Palavras Frenetianas para a Educação do Século XXI. Queremos dar as boas-vindas em nome da Universidade Federal de Uberlândia, na pessoa do magnífico reitor Valder Steffen Jr., e em nome da Faculdade de Educação, na pessoa da professora Giovana Ferreira de Melo, e a todos vocês, a todos e todas que aqui estão, para iniciarmos as atividades desta noite. Eu gostaria de repassar alguns lembretes para o bom andamento das atividades do colóquio que está espalhado em quatro semanas, não é? Então, nossos encontros acontecem todas as terças e as quintas-feiras, sempre às 19, e em respeito ao cansaço de todos, de todas, nossas atividades não passarão das 21, mas pode ser que em algumas palestras-aula terminem mais cedo, né? Nunca vai passar de 21, mas pode ser que ela termine um pouco mais cedo. Vocês receberão toda segunda-feira um e-mail informativo para lembrar do evento, né? Nós usamos o programa para enviar os e-mails, o MailChimp, mas às vezes ele fica na aba de promoções ou na aba de spam, então vocês verifiquem. Algo muito prático que nós aconselhamos é fazer a inscrição no canal Lecture, clicar no sininho, porque é uma boa forma para ser lembrado do evento, não é? A certificação do evento será por dia de participação. Então, tem um link que gera o certificado, e o preenchimento do certificado é responsabilidade de cada um. Então, vocês precisam digitar certinho o nome e o e-mail, porque o certificado vai chegar para o e-mail que você digitar no link que vai aparecer no chat. O certificado, ele está programado para apenas uma inscrição, um registro. Então, se vocês não fizerem o registro durante a conversa que terá no final da palestra, não tem outra forma de a gente emitir o certificado. Então, fiquem atentos, e o chat também, as monitoras lembrarão vocês sobre o preenchimento do certificado. Nós não temos intérprete, estamos em período letivo, aqui estamos no evento, mas outras salas com aula da UFU, e os intérpretes estão lá trabalhando. E o evento, ele não conta com financiamento, então nós não podemos procurar intérpretes para fazer essa função. Os vídeos ficarão todos gravados no canal Lecture, salvo se algum dos palestrantes não permitir, né? Mas se não, todos estarão lá, vocês poderão assistir sempre e quando quiserem, e indicar a outras pessoas também. Como vocês sabem, esse evento vai entregar para vocês, no dia 22, que é o nosso último dia de encontro, um e-book gratuito, que se chama Por uma Pedagogia Frené, Bases Epistêmicas e Metodológicas, vocês estão vendo aí o livro, e a construção do livro foi um trabalho muito bonito de cooperação, de melhoramento de textos entre os autores. Os autores escreveram os seus textos livres, conforme a Pedagogia Frené indica, e os colocaram na roda, assim como os alunos da professora Ana Flávia fazem, como ela relatou na terça-feira para a gente. Então, nós lemos os textos dos colegas, apontamos melhoramentos, e hoje os textos estão no forno, e em breve eles estarão aí prontinhos nas mãos de vocês. Esperamos que vocês divulguem o máximo que puderem esse livro, para professores frenetianos e não-frenetianos. recentemente também o Lecture, no Lecture, a nossa parceira, a professora Raquel, publicou um livro, que é esse livro aqui, o Professor, a Criança e a Escrita, que expressa uma proposta pedagógica também, pela qual o Lecture luta. Aqui no finalzinho do livro, no encarte, tem um livrinho pequeno, um livreto, que é o livro das crianças. Então, este livro, em especial, mostra como montar um projeto de ensino, de escrita literária, com crianças pequenas. Então, se vocês tiverem interesse por esse tema, também terá um link acompanhando aí no chat. Teremos também o Renfa 2021, que é, o tema será diálogo entre Frenet e Freire, vai ser no final de julho. O Renfa será um encontro virtual, de professores, pesquisadores, estudantes da pedagogia Frenet, da América Latina, né? Com o objetivo de dialogar sobre as ideias do Frenet e do Paulo Freire. Também vai aparecer no chat o link de inscrição para esse evento, que eu penso que será uma riqueza e uma oportunidade muito grande, porque nós estamos sediando, o Brasil está sediando o Renfa esse ano, né? Que é o movimento dos professores Frenet na América Latina. Para os leitores que são preocupados com a educação humanizadora, democrática, libertária, o Lecture também indica o Núcleo de Alfabetização Humanizadora, o NAUM, que é formado por um grupo de educadores preocupados com o processo de apropriação da linguagem escrita pelas crianças brasileiras, filhas de trabalhadores, estudantes de escola pública. Entrem no site, conheçam a proposta, façam suas inscrições para receberem as publicações, os posts. Muito bem. Uma das coisas que o evento, nesse formato remoto, nos incomoda é a falta do momento do cafezinho, do pão de queijo mineiro, da brunha de fubá, porque nesse momento que a gente se relaciona com o outro, que a gente troca informações, informações de trabalho, endereços para correspondências, às vezes dali daquele cafezinho sai um projeto compartilhado. E na segunda-feira foi muito lindo ver quando as pessoas começaram a escrever de que cidade elas eram, de que estado eram. Começaram ali no chat um relacionamento, né? Ah, você também é dessa cidade, então você também pensa próximo daquilo que eu penso, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Então eu gostaria de convidar vocês a continuar nesse movimento, né? Vamos usar essa estratégia do chat e nos apresentarmos da cidade, do estado, quem sabe a gente consegue diminuir um pouco essa distância que, infelizmente, o trabalho remoto impõe. Por um lado, democratizou a participação de todos, mas por outro, dificultou os relacionamentos pessoais, né? Então vamos tentar aproveitar a ferramenta, quem puder escreve aí de onde é. E no final de toda a palestra nós teremos o momento de discussão, né? A professora Valéria fará a mediação entre vocês, entre as questões que vocês colocarem no final, vamos deixar para colocar as questões apenas no final, vamos aproveitar o chat para interação com aquilo, com os colegas, com aquilo que está sendo dito, mas as questões vamos deixar apenas para o final. E a palestra de hoje, ela é um dos capítulos do livro anunciado agora, né? E a palestra se chama, o capítulo também tem esse mesmo nome, Frenê e abordagem histórico-cultural, desafios epistemológicos para pensar a aprendizagem humana. Quem vai tratar desse assunto é a professora Sueli Amaral Melo. Ela tem graduação em Letras Modernas pela Universidade Estadual Paulista, mestrada e doutorada em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Marília. Trabalha e pesquisa na área da educação com ênfase em educação infantil e foca suas pesquisas na abordagem histórico-cultural, na aquisição da escrita, na relação teoria e prática, na formação de professores, nas práticas educativas com crianças de 0 a 10 anos. É vice-líder do grupo de pesquisa Implicações Pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural e é coordenadora do grupo de estudos em Educação Infantil da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. Então, Sueli, é com você, o público é todo seu. Boa noite, muito obrigada, Adriana, Valéria, pelo convite. Boa noite a todos, todas que nos acompanham. Vi que dei uma espiada no chat, parece que somos meninas todas. Parabéns pelo evento, pelo lecture e pelo livro que está saindo. Pensei que fosse sair, já está saindo, que bom. E esse livro é importante porque ele ajuda a manter viva a chama acesa pelo Freinet e que tanto contribui para essa nova cultura escolar que nós precisamos produzir em todas as nossas escolas, garantindo a participação das crianças, garantindo essa vez e voz das crianças, de que tanto a gente tem falado, o protagonismo das crianças e das professoras, dos professores nas tomadas de decisão, enfim, o encontro das crianças com a cultura, inclusive nas suas formas mais elaboradas. Eu quero agradecer a presença de todos e a confiança de Valéria e Adriana me convidando para participar desse evento tão importante. E eu quero dizer que estou aqui torcendo, o Caetano Veloso diz que a Santa Clara é a padroeira da televisão, tomara que ela seja da internet também. Eu participei agora à tarde de uma reunião na Secretaria de Educação de São Paulo, para onde eu estou fazendo uma assessoria, e foi muito ruim a experiência com a minha internet aqui. Eu quero aproveitar também e dizer que o grupo de estudos, eu preciso mexer isso no meu currículo lá, que eu coordeno com a professora Grace Ferreira da Silva, colega da Universidade Estadual de Londrina, e o grupo de estudos, 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 celular aqui para acompanhar. A Santa Clara parece que não é a padroeira da internet, não? Então, no meu ateísmo, ela não gostou, o santo não foi forte. Mas, então, o grupo de estudos é agora um grupo articulado entre Marília, a Unesp de Marília e a UEL de Londrina. Bom, eu, ao compartilhar essa reflexão sobre o trabalho da pedagogia Freinet e a sua articulação com a teoria histórico-cultural, eu quero começar por contar um pouco, assim como eu faço no livro, que essa paixão pelo Freinet é uma paixão antiga, né? Eu sou fã do Freinet desde os anos 80, quando eu comecei a conhecer os seus escritos, juntamente, justamente quando ele, para mim, ele concretizava um sonho de escola que, naquele momento, todos compartilhávamos e eu acredito que todos continuemos a compartilhar, né? Depois eu tive a sorte de, morando em São Carlos, ter o meu filho aos dois anos e meio de idade, entrando numa escola freinet, né? Uma escola de orientação freinetiana, que é São Carlos, a OCA, OCA dos Curumins, que a gente chama de OCA, de uma forma carinhosa, e eu acompanhei por 12 anos, do pré-1 ao pré-4, primeiro, e depois, ao longo de todo o ensino fundamental, acompanhei o desenvolvimento do meu filho e do grupo, dos amigos da turma, né? E aí, quando, ao terminar o ensino médio, ele prestou o vestibular, sem ter feito o cursinho, e entrou em cursos de engenharia das três universidades paulistas, as pessoas vinham me perguntar em que escola ele fez o ensino médio, e eu brincava, pergunta errada, tem que perguntar onde é que ele, onde é que ele estava na educação infantil, né? Que escola ele frequentou na educação infantil, né? Porque, na verdade, foi lá, né? Foi lá na educação infantil que ele aprendeu que a escola pode ser o lugar do encontro prazeroso com o conhecimento, né? Que a escola pode ser o lugar de encontro, de encontro com os amigos, com a vida, com professores que te acolhem, um lugar onde você tem voz, um lugar onde você tem vez, e essa ideia fundamental, né? da escola como lugar do encontro com o conhecimento, né? Eu acho que todos nós sabemos hoje a importância que tem esse sentido, né? Humanizador em relação à escola, e o quanto ele favorece o encontro das crianças, a partir daí com o conhecimento, o encontro da pessoa com o conhecimento, né? Foi uma oportunidade que, sem estudar para o vestibular, ele passou nas três universidades, né? Porque sempre teve uma atitude positiva em relação à escola, sempre teve uma atitude positiva em relação ao processo de conhecimento e uma vontade de conhecer, né? E só pra fechar essa minha ilustração, dessa minha gratidão e admiração pelo Freinet, eu vou contar um caso rápido, né? Quando o meu filho tinha, sei lá, uns cinco anos, nós ganhamos um casal de esquilos da Mongólia, de uns amigos nossos que se mudaram para o exterior, né? E um belo dia apareceram um monte de filhotinhos lá na casinha, onde viviam os esquilos da Mongólia, e isso foi uma euforia enorme, o Pedro contou na escola, e aí a próxima coisa a gente levou a casinha para que as crianças, os amigos, como eles se chamavam no grupo, né? Para que os amigos pudessem conhecer os esquilos da Mongólia, o Zico e Zira, que eram os pais, e os filhotinhos, né? Umas semanas depois, o Pedro vem para casa com um livro feito por eles, feito pelo grupo, sobre os esquilos da Mongólia, cheio de informações que a gente não conhecia, sobre o tempo de vida, sobre o tempo de gestação, sobre os hábitos, sobre a alimentação, e eu me surpreendi e perguntei, uau, onde vocês descobriram tudo isso? E eu me surpreendi e perguntei, uau, onde vocês descobriram tudo isso? E aos cinco anos de idade, o Pedro me dá a resposta que me assegurou que a escola de verdade cumpria o seu papel. Ele me disse, mãe, minha biblioteca tem tudo. Eu sabia que tinha feito uma boa escolha, né? Então, quando eu me encontrei com os estudos, com os escritos do Vygotsky, eu fiquei duplamente encantada, né? Porque o Vygotsky me mostrava, teoricamente, o processo de desenvolvimento humano, na sua complexidade, né? E apontava diretrizes para o trabalho pedagógico, né? E tudo ia casando com uma simplicidade que eu conhecia da pedagogia Freinet. O que eu conhecia do Freinet dava sentido para aquilo que eu lia no Vygotsky e nos outros autores da teoria histórico-cultural, né? É preciso que eu destaque que quando eu faço essas aproximações aqui, entre o Freinet e o Vygotsky, eu faço, na verdade, uma aproximação com a teoria histórico-cultural, né? Os fundamentos estão em Vygotsky, que inaugura uma nova compreensão do desenvolvimento humano, mas muitos enunciados são posteriores à sua morte prematura, né? Pelos estudiosos, pelos pesquisadores que se seguiram, que seguiram o seu trabalho. E quando eu trago o Freinet, né? Eu trago especialmente o Freinet do ensaio de psicologia sensível, que foi a encomenda que me foi feita pela Adriana, e que eu fizesse essa aproximação, e foi um material que eu tinha, mas não havia lido, e foi um prazer ler, né? Apesar dele ter uma característica bastante específica, de usar muitas metáforas, contar muitos causos e etc. Mas esse encontro entre a teoria do Vygotsky e o Freinet é muito fundamental para todos nós que estudamos a teoria histórico-cultural, por exemplo, né? Legenda Adriana Zanotto Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que de vez em quando a minha internet no meu computador cai, mas eu estou mantendo o meu celular ligado, e eu estou confiando que a nossa transmissão continua. Se for diferente disso, por favor, me sinalizem, tá? Estou confiando na Juliana aí, que eu tenho entrado direitinho nos dois, e que ela esteja fazendo aí a articulação de quando eu caio num, ela me chama no outro. Mas eu dizia, então, que um problema sério das teorias é que elas sejam, que elas fiquem no nível do discurso, que elas não encontrem elementos mediadores que as concretizem, né? E aí, parafraseando o Nelson Rodrigues, as teorias podem ser bonitinhas no discurso, mas ordinárias na prática, né? E que quando a gente encontra os elementos, quando os elementos mediadores da teoria histórico-cultural encontram, desculpem, quando os fundamentos teóricos da teoria histórico-cultural encontram os elementos mediadores da teoria, da pedagogia Freymer, esse é um encontro absolutamente que foi muito saudado por mim. Pensei, uau, a gente não precisa ficar descobrindo a roda, né? E é difícil descobrir a roda, né? Quando a gente tem uma teoria complexa, e a gente tem anos de senso comum presentes na educação, né? É claro que os estudiosos que se seguiram ao Vigotsky elaboraram também abordagens práticas muito mais complexas do que a pedagogia Freymer, né? Então, enquanto a gente não dá conta dessas abordagens mais complexas, a gente tem estudado, por exemplo, no grupo de pesquisa a atividade de estudos, né? A pedagogia Freymer é um presente para todos nós, né? Então, enquanto o Vigotsky elabora a teoria, uma teoria sobre o desenvolvimento humano, né? O Freymer estava desenvolvendo aquilo que, para os estudiosos da teoria histórico-cultural, poderia se chamar experimentos formativos, né? Ele foi, sem, ao que tudo indica, ter conhecido o Vigotsky, foi colocando as diretrizes, os fundamentos da teoria histórico-cultural, experimentando com eles e produzindo conhecimento, né? Então, a obra do Freymer é um caminho fundamental para concretizar a teoria histórico-cultural e tirar essa condição de correr o risco de ser bonitinha, né? E poder, de fato, ela assumir a dimensão real na estruturação de uma educação desenvolvente, né? Que esse é o estatuto da teoria histórico-cultural. Não é de estranhar que os dois autores tenham tantos elementos em comum, ainda que, ao que tudo indica, não tenham se conhecido, né? Porque eles compartilham uma mesma concepção de mundo marcada pelas ideias do Marx. O mesmo conceito de ser humano, o mesmo modo de enxergar o desenvolvimento humano, condicionado pelas situações materiais de vida e de educação, né? O Marx vai perceber que é pelo trabalho, pela ação transformadora do homem sobre a natureza, né? Que o ser humano, ao transformar a natureza, se constitui. E se a gente quiser pensar num exemplo disso, é pensar só no ser humano que já fomos lá na Idade da Pedra e no quanto nos transformamos ao longo de um período tão curto de tempo e esse processo se concretizou devido à nossa atividade sobre a natureza. Cada ação do ser humano sobre a natureza, ao longo dessa história, foi constituindo um modo, a produção de um instrumento, a produção de uma ferramenta, se a gente quiser pensar lá no machado de pedra, a produção de uma ferramenta e um modo de uso dessa ferramenta, uma habilidade para usar essa ferramenta, uma função psicológica superior que foi se formando ao longo, e várias ao longo desse processo, né? Então, o trabalho é a atividade transformadora, criadora e transformadora do ser humano, né? Essa concepção fundamenta a educação pelo trabalho, né? De que fala o Freinet, e é o fundamento do conceito de atividade de que fala o Vygotsky, né? Para ambos, a atividade da criança, o tateio, o estar ativo como sujeito, é o elemento criador da personalidade, né? É o elemento formador da inteligência humana, né? É o elemento, enfim, formador da pessoa, de cada pessoa, né? E o elemento importante é essa atividade da criança, nessa, um componente, eu diria, importante, nesse conceito de atividade do Vygotsky, nesse conceito de educação pelo trabalho, né? Do tateio experimental pelo Freinet, é de que, diferente dessa, desse conceito de atividade utilizado ainda hoje pela escola, que não dá nem para chamar de escola tradicional, né? Essa escola que está vigente aí, que precisa urgentemente ser transformada. Então, essa atividade e essa educação pelo trabalho distancia-se profundamente desse conceito de atividade utilizado hoje pela escola que está aí, porque essa ideia de atividade e essa ideia de trabalho ou de tateio tem uma característica de ser uma atividade autêntica. Nós estamos... Ela tem um caráter de autenticidade, ela não é de fazer de conta, né? As crianças não escrevem cartas que não vão ser enviadas, não escrevem histórias que só o professor vai ler e vai dar nota, elas não escrevem notícias de jornal que vão ficar só ali para elas próprias, né? Ou para ficar ali na parede da sala, né? Em outras palavras, as crianças não escrevem por escrever, né? As crianças não desenham... ...em que o sujeito, a criança, desejou a ação, planejou a ação, pensou essa ação, decidiu essa ação, junto, no coletivo, junto com o professor, junto com a professora, junto com os outros amigos. Mas ela foi um sujeito ativo nesse processo. Então, ela realiza algo que não foi simplesmente pensado pelo outro, que chegou de fora pela mão do outro, mas algo que faz para ela sentir, né? Então, a gente vai perceber que as aproximações que ocorrem entre o Piaget, desculpem, entre o Vygotsky e o Freinet, são aproximações naqueles elementos essenciais que definem uma proposta pedagógica. São aproximações que, em primeiro, coincidem numa compreensão de que o papel fundamental da educação não é a transmissão de conteúdos, mas é a formação da personalidade, coincidem numa concepção de criança, coincidem numa compreensão de quem é a criança e como ela se desenvolve, qual é o papel da cultura nesse processo de desenvolvimento, qual é o lugar do professor nesse processo, qual é o lugar que a criança ocupa a partir de como são as formas que elas aprendem, né? Enfim, é uma concepção que concebe a escola, as relações de escuta, as organizações do espaço, o acolhimento, como relações fundamentais que devem ser estabelecidas de maneira horizontal entre o professor e as crianças. Nas duas abordagens, nós encontramos a mesma percepção de que o desenvolvimento psíquico tem suas leis próprias e não podem ser apressadas com o desenvolvimento tecnológico, né? Como diz o Freinet, o processo de constituição da pessoa envolve um minucioso tatear na construção de uma personalidade. A mesma aproximação, a mesma ideia nós vamos perceber na questão de que o mais significativo do trabalho educacional não é o conteúdo em si, mas o desenvolvimento da personalidade, né? E isso, que também é um elemento caro para a teoria histórico-cultural, né? E isso significa que a forma como nós apresentamos o conhecimento, as relações que se estabelecem em torno desse processo são fundamentais para a aprendizagem e o desenvolvimento humano que advém daí, que é a personalidade humana. Então, seja em nível de fundamentos teóricos, seja em nível das práticas, nós encontramos uma nova proposta de educação quando a gente articula esses dois autores, né? A gente percebe que é uma proposta que tem como horizonte uma criança que é livre para experimentar, mas que não é abandonada pelo professor. O professor acompanha, amplia a experiência e, em certos momentos, sistematiza coletivamente essas experiências, né? Freinet deixa claro que o papel do professor é acelerar o processo de aquisição de relações que as crianças vão estabelecendo por meio do tateio e que, numa fase mais elaborada, esse tateio se torna conhecimento científico, né? Para isso, em lugar de deixar a criança tatear sem ajuda, sem orientação, fazendo observações empíricas, com interpretações também empíricas, e, em alguns momentos, eu vou, inclusive, citando, literalmente, o Freinet, ele fala disso, diz, não abandonar a criança para fazer experimentações empíricas e interpretações também empíricas, né? O professor disponibiliza experiências que ampliam as possibilidades do desenvolvimento cultural e psíquico das crianças, sem sacrificar a experiência das crianças, sem sacrificar a vivência, sem sacrificar a atividade, se eu for usar duas lexias da teoria histórico-cultural, né? Sem retirar a criança da condição de sujeito, né? Que aprende de modo ativo e criador que precisa ser a gente, que precisa ter vez e voz nesse processo de conhecer o mundo. Então, ambos os autores vão falar da subjetividade, vão trazer essa subjetividade para o centro do processo de ensinar e aprender. A criança que aprende é a criança que está afetada pelo processo, pelo objeto do conhecimento, pelo processo do conhecimento. Nesse sentido, tanto o Freinet quanto o Vigotes que vão falar de uma criança concreta, que tem uma experiência única quando ela chega na escola. E na escola ela continua a desenvolver essa experiência de maneira única. E por quê? Porque a influência do meio ela não acontece de forma direta sobre a criança. Ela é filtrada pelas particularidades da criança, dessa criança concreta. Então, para o Freinet, a criança é potente, capaz, precisa de espaço para explorar com autonomia o mundo de objetos, de natureza, de relações, enquanto vai formando para si cotando de novo regras da vida que orientam a sua atitude no mundo. Regras que orientam a formação da sua personalidade. Para o Vigotes que essa concepção de criança capaz desde que nasce de estabelecer relações com as pessoas, com o meio, com tudo aquilo que a rodeia e de atribuir algum sentido ao que vive, esse é o sentido de aprender na pequena infância, relacionar-se com os objetos, com a natureza, com as pessoas e atribuir sentido, não é em nenhum momento a ideia de alguém que ensina sob a forma de aula, sob a forma de explicação, ou como diria o Paulo Freire, respondendo perguntas que ninguém fez, mas e o Vigotes que vai dizer a prova de que é a criança, ele não vai dizer isso, a gente é que diz, a prova de que a teoria histórico-cultural, assume que a criança ela é potente e capaz, pelo menos em dois momentos muito fortes aparecem na teoria, nos escritos do Vigotes, num primeiro momento quando ele demonstra que o desenvolvimento é produto das aprendizagens, que a aprendizagem é que move o desenvolvimento, portanto, todo o desenvolvimento humano desde que a criança nasce é movida pelas relações que ela estabelece, ou seja, ela é capaz desde que ela nasce de estabelecer relações e atribui um valor a tudo isso, de aprender. E num outro momento, o Vigotes vai chamar a atenção da psicologia do seu tempo quando ele diz que é preciso que a psicologia aprenda a olhar as potencialidades das crianças pequenas. Uma chamada que até hoje a gente tem feito para a pedagogia desse nosso tempo, precisamos parar de ser adultocêntricos e precisamos olhar para as potencialidades, para as possibilidades das crianças. Não para as faltas, não para as ausências, não para aquilo que ela ainda não é capaz de fazer, mas para tudo aquilo que ela já é capaz de fazer. E a partir daí, desafiar, ampliar, potencializar. Então, isso tudo as nossas escolas de um modo geral ainda ainda precisam aprender. E essa são, na verdade, essa é uma bandeira que tanto a teoria histórico-cultural quanto o Freinet já antecipam a essa bandeira que nós temos defendido, nós militantes, nós estudiosos, nós educadores da infância, que lutamos para que todos nós educadores compreendamos que as crianças são capazes e comecemos a olhar para elas com esse olhar, comecemos a acreditar nessa possibilidade, e a partir daí desenvolver o nosso trabalho, com essa percepção. O conceito de vivência é introduzido pelo Vygotsky para discutir o processo de aprendizagem, em que ele aponta que as particularidades da criança selecionam os elementos do meio, e aqui eu quero fazer um parênteses muito especial para agradecer à professora Idânia Penha-Grás, que, mostrou uma imagem desse processo para a gente, quando ela falou do processo de conhecimento, ela trouxe uma imagem, um slide, que eram dois cristais, por um lado o meio, com várias das suas pontinhas, influenciando a criança, por um outro lado a criança, com um outro cristal, com várias das suas pontinhas, percebendo o meio. aquelas pontinhas que se encontravam entre a criança e o meio, estabeleciam uma relação de comunicação e uma aprendizagem, e uma atribuição de sentido, atribuição de uma compreensão. Então, o meio e o trabalho que o professor faz não necessariamente encontra todas as particularidades da criança. O Bigotes vai chamar atenção para isso, esse conceito de vivência traz essa importância do sujeito que aprende, como um sujeito que tem um papel nesse processo, de filtrar esse meio. O Freinet vai justamente traduzir essa discussão quando ele trabalha com possibilidades de escolha das atividades pelas crianças, quando ele trabalha com diferentes grupos, as crianças se articulando em diferentes grupos para, de acordo com as diferentes atividades que são oferecidas, ou mais ainda, quando a criança atua de forma livre, escolhendo aquilo que ela quer fazer em um determinado momento do tempo que ela passa na escola. Seja pela fundamentação teórica, seja pela abordagem prática, nós temos aí uma criança ativa, sujeito das suas escolhas nesse processo de aprender. Um outro elemento em que ambos os autores coincidem e que, de novo, eles se antecipam enquanto uma bandeira das lutas da militância e dos estudos, da luta pedagógica e política que nós fazemos nesse momento e que os dois antecipam é a negação peremptória da possibilidade da gente abreviar a infância, da gente antecipar a educação, o ensino fundamental trazendo para a educação infantil. O Freinet vai usar uma metáfora que eu tenho adotado, que eu achei essencial e espetacular. Ele vai dizer a criança precisa chegar lá no segundo andar, é inegável, mas se ela está aqui no térreo, convivendo com as situações do térreo, ouvindo os barulhos do térreo, sentindo os cheiros do térreo, não tem o menor sentido eu colocá-la num elevador e de repente ela chegar lá no ensino, no segundo grau, no segundo andar. Onde ela não vai entender o que está acontecendo, de repente vai ter uma barulheira nova, um jeito de se relacionar novo e ela vai chegar lá de paraquedas. Não, criança precisa chegar no segundo andar, mas ela precisa ir pela escada. Aí ela vai ouvindo os sons lá do segundo andar, ela vai sentindo os seres do segundo andar, ela vai percebendo os assuntos que estão rolando lá no segundo andar e a hora que ela chega lá, ela já chega preparada. Então, assim, não se trata de antecipar, é de permitir que as crianças vivam profundamente a sua infância. O Vygotsky não vai dizer isso, quem vai dizer é o Zaporositz, um dos autores que vão dar continuidade e aprofundar os estudos Vygotskianos, o Zaporositz também vai se colocar absolutamente contra qualquer forma de antecipação e ele vai dizer não é transformando os bebês em pré-escolares e os pré-escolares em escolares que nós vamos garantir o desenvolvimento, potencializar o desenvolvimento das nossas crianças. Se a gente está interessado em potencializar o desenvolvimento das nossas crianças, isso é importante, inclusive, nesse momento de pandemia, comentar com os pais, nós precisamos aprofundar as formas das atividades plásticas, as múltiplas linguagens, que a gente sempre associou o Malaguzzi, mas de que fala o Freinet também, de que vai falar a teoria histórico-cultural também, aprofundar, então, as formas das atividades plásticas, das atividades lúdicas, o brincar e as suas diferentes formas, inclusive a brincadeira de faz de conta de papéis, que é o topo do desenvolvimento da brincadeira, e as formas da atividade prática, que isso a gente vê profundamente acontecendo nas práticas pré-inem, que as crianças trabalham em colaboração com o professor, resolvendo todas as questões da vida prática do grupo, né, e todas essas são atividades, portanto, típicas da infância pré-escolar, né, Então, nós vamos percebendo, como eu disse para vocês, um Vygotsky pesquisando os processos psicológicos que vão contribuir para constituir um ser humano e um Freinet produzindo uma forma de educação para promover e promovendo a formação desse ser humano. Ambos, ambos falam de um homem novo, de um ser humano nas suas máximas possibilidades, que é o que também apostava e dizia Gramsci ser o papel da escola e o papel do professor, né, então, é como eu disse, é como se o Freinet estivesse realizando os experimentos pedagógicos propostos pela TENG, e como ela se sente nesses processos, né? Em outras palavras, ambos viam o desenvolvimento humano como impulsionado pelas experiências vividas, tanto pelo tateio experimental como pela vivência ou pela atividade, da maneira como a gente quiser nomear. da mesma forma que, para a abordagem histórico-cultural, o papel da escola para a Freinet é apresentar a cultura historicamente produzida e acumulada, apresentar para as novas gerações, né? Com o compromisso de ampliação do acesso a esses objetos que o Freinet dizia, são a lenta conquista da civilização, né? E, portanto, guardam em si as qualidades humanas que foram sendo criadas ao longo da história, né? E, desse ponto de vista, os objetos cada vez mais sofisticados, né? Como ele diz, o papel do professor é acelerar esse processo de tateio, apresentando os objetos mais elaborados da nossa cultura, né? O Vigotes que vai defender da mesma forma, com as mesmas palavras, o Vigotes que vai dizer a cultura é a fonte das qualidades humanas, cada objeto da cultura guarda em si a habilidade necessária ao seu uso, a habilidade que foi criada justamente e juntamente no momento em que se criou o objeto cultural, né? E essa, de novo, é uma ideia que não é nem do Freinet nem do Vigotes, que é uma ideia do Marx, né? Que explica de uma forma muito bonita essa ideia, né? De como as habilidades ficam em repouso nos objetos culturais e à medida que as crianças aprendem com as gerações mais velhas a usar esses objetos, elas também se apropriam dessas habilidades motoras e intelectuais presentes, guardadas em repouso nesses objetos, né? Então, a cultura também tem um lugar de protagonista junto com o professor e junto com as crianças, né? O papel da escola, então, é ampliar e qualificar o cenário para a experiência das crianças, para o tateio das crianças, né? O papel do professor é organizar esse cenário para que a criança seja protagonista nesse processo, né? Então, quer para o Freinet, quer para o Vigotsky, é pela atividade criadora e significativa para a criança que essa criança se humaniza e é pela atividade em cooperação, atividade que faça sentido porque ela participa dos processos, das tomadas de decisão, ela acompanha esse processo com o professor desde pequenininha, né? E porque ela faz isso em colaboração. Na pedagogia Freinet, é o trabalho em grupo, é a formação, a atividade primeira, né? Aliás, ontem, de ontem não, desculpem, a primeira live do dia primeiro de ontem, foi Bárbara, quero parabenizar a escolha e parabenizar as meninas que apresentaram, guerreiras, belíssimas, fazendo um trabalho lindo, né? Fiquei super emocionada de ver o trabalho, de saber que é na escola pública que essas meninas estão militando, né? Muito bom, é assim mesmo que esse país vai mudar, como dizia o Brecht e como muito bem lembrou a Adriana na abertura que abriu esse nosso encontro hoje, né? É no trabalho cooperativo entre professor e criança, é na formação do grupo como primeira, primeiro desafio e primeira atividade do professor quando encontra uma turma nova, né? A formação do grupo, que é no trabalho cooperado que as coisas vão acontecer. Então essa ideia é vertebradora da pedagogia Freinet e ela também é vertebradora da teoria histórico-cultural, né? E dois elementos fundamentais eu vou trazer aqui. Primeiro, a lei genética geral do desenvolvimento humano, enunciada pelo Vygotsky quando ele diz antes de ser interna, pessoal, individual, uma função, uma habilidade, um valor, um sentimento é vivido coletivamente. Ele primeiro é externo antes de ser interno. Primeiro ele é coletivo antes dele ser individual. Ou seja, o processo de desenvolvimento humano, de aprendizagem, de trabalho na escola, ele precisa ser coletivo. E o segundo elemento que o Vygotsky vai trazer a segunda tese é quando ele diz que o bom ensino é aquele que incide na zona de desenvolvimento próximo, ou zona de desenvolvimento iminente da criança. Que é o quê? Aquilo que a criança não é capaz ainda de fazer completamente sozinha, mas ela faz com a ajuda do outro. Aquilo que ela faz com o outro. É aí que deve incidir o bom ensino. ou seja, o professor deve organizar na escola grupos de crianças de níveis de desenvolvimento diferentes, de idades diferentes, inclusive, coisa que a gente vem defendendo também na educação infantil, contra as turmas estruturadas por idade, coisa que o Freinet também defende, que as turmas não sejam estruturadas de prosperidade, mas que as crianças possam se encontrar como acontece na vida também na escola. Então, por tudo isso que a gente vai vendo nos autores, no Freinet, no Vygotsky, a gente vai percebendo que a escola pode ser esse espaço de ação das crianças. Pode e deve ser um espaço de ação das crianças, de criação, de produção autoral, um espaço do encontro com a cultura nas suas formas mais elaboradas, um espaço de trocas, um espaço de exercício cooperado de compreensão do mundo e, para isso, nós já temos as diretrizes teóricas e as diretrizes práticas. Portanto, moçada, mãos à obra que já se faz tarde. Muito obrigada. Vamos conversar um pouco. Sueli, Sueli, muitíssimo obrigada pela sua fala. A você, sabe, você é imprescindível para a educação, para a formação de professores, para as aproximações da teoria histórica-cultural e, principalmente, por ser uma criança, como nos provoca a Ana Lúcia Goulart, pois você nos provoca a pensar na potência da criança e que temos um papel fundamental no processo de humanização dessas crianças. Aí, Sueli, eu vou citar o Frenet que também apresenta considerações próximas aos seus ensinamentos. Ele nos diz que as crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo, do pão do espírito, mas necessitam ainda mais do seu olhar, da sua voz, do seu pensamento, da sua promessa, precisam sentir que encontraram em você e na sua escola a ressonância de falar com alguém que as escute, de escrever a alguém que as leia ou as compreenda, de produzir alguma coisa de útil e de belo, que é a expressão de tudo o que trazem nelas de generoso e de superior. Então, Sueli, eu e a professora Adriana agradecemos muito as suas contribuições, a sua fala, as suas reflexões e temos duas perguntas para inaugurar a nossa conversa. A primeira é o seguinte, Sueli, sabemos que Frenet leu muitos autores e isso aparece em seus escritos. Se Frenet possivelmente não leu o Vigotes, quais psicólogos ele leu que poderia ser considerado uma influência na construção da pedagogia popular? E a segunda questão é considerando que toda a sua trajetória, Sueli, de estudos e aproximações desses dois campos de teoria e histórico-cultural, Vigotes que é a pedagogia Frenet, você poderia dizer como compreende o brincar na pedagogia Frenet? Uau! Bom, eu acho que o Frenet é um cara muito metido, um cara autodidata que leu filosofia, leu psicologia, leu teoria política, eu acho que ele, olha, eu não sou da psicologia, então também não tenho muito, eu sou uma outsider metida na psicologia, na verdade, né? Eu não sou nem pedagoga, eu venho das letras e chego na educação por essa vontade de descobrir como é que as crianças aprendem, de fato, né? E eu acho que dos psicólogos que eu conheço, que o Frenet deve ter conhecido, eu imagino que seja o Valon, né? Eu acho que o Valon faz uma interlocução muito interessante, com toda a filosofia humanitária, né? Com todo o desenvolvimento humano nas suas boas potencialidades, né? E nessa forma de enxergar o desenvolvimento humano na dialeticidade que ele tem, né? Na complexidade que ele envolve. Então, eu tenho a impressão que o Frenet, porque o Frenet, na verdade, ele é uma figura muito observadora, né? E ele não só observadora, como ele deve ter sido a figura que inaugurou a documentação pedagógica, né? Ele aprendeu muito com a sua própria prática, né? Então, tendo lido o Valon ou não, ele, de qualquer modo, foi um grande psicólogo também, né? Porque sacava muito a alma humana, né? Sacava muito as crianças e olhou para elas de um jeito muito amoroso. Que é o que a gente tem defendido que cada um de nós, educadores, precisa fazer na sua turma, né? Olhar amorosamente as suas crianças e aprender com elas, né? Eu acho que esse é um bom desafio e ele, imagino que ele fez muito bem isso. Eu entendo que ele fez muito bem. Em relação ao brincar, eu não... Eu não me lembro, assim, a minha memória anda meio ruim, mas eu não me lembro de ter lido o Frenet teorizando a questão do brincar. No entanto, as crianças na pedagogia Frenet brincam muito, né? Porque a própria forma como se... Eu acho que o brincar está na relação amorosa do professor com as crianças. No dar tempo, no tempo livre que as crianças têm. e que... Porque, na verdade, assim, como é que o educador, o professor, potencializa o brincar das crianças? Disponibilizando tempo, disponibilizando objetos e disponibilizando, e levando as crianças a conhecer diferentes formas da atividade humana. Então, assim, a pedagogia Frenet faz isso amplamente, né? Seja porque os pais participam intensamente, e intensamente estando lá presente, contando as histórias, ensinando coisas, né? Eu me lembro de um ano em que, no final dele, eu perguntei para o meu filho qual foi a coisa mais legal que vocês fizeram esse ano na OCA? E ele me disse os bonecos de meia. E tinha sido uma atividade que o pai da professora tinha ido ensinar. Quer dizer, você vê o quanto a vida entra na escola, Frenet, o quanto a vida não... A escola não precisa pular o muro, né? A escola abole o muro, né? E a família está lá dentro, a comunidade está lá dentro, as aulas passeiam, né? E as crianças estão lá na comunidade. Então, assim, daí tudo que as crianças vão precisar é de tempo livre, né? Então, assim, os longos intervalos em que as crianças brincam o tempo todo, né? E como o Vigodeski vai dizer, a brincadeira ela não ocupa, ela é a atividade principal dessa idade, não porque ela ocupe a maior parte do tempo das crianças, porque as crianças também querem saber, né? Elas querem saber se os sapos são descendentes diretos dos dinossauros, se, enfim, se formiga é inseto, se... Elas querem saber tudo, né? Então, o tempo do brincar, ele precisa só ser um tempo intenso, ele não precisa ter o tempo todo. se o resto do tempo das crianças na escola não for ocupado com atividade emburrecedora, mas for ocupados com atividades que ampliam o universo cultural das crianças, ampliam as suas linguagens, ampliam e cristalizam, né? Não cristalizar, fortalecem o seu desejo de conhecer, a sua curiosidade, é disso que as crianças precisam, né? Mas essa... Ô, Valéria, eu juro que agora eu vou até pesquisar, a ver se vi o que o Freire fala de brincadeira. Então, a Ana Flávia lembrou que o Freire vai trabalhar a questão do trabalho e o jogo e o jogo trabalho. Ah, bom, também tem isso. Então, assim, quando ele fala do jogo trabalho e do trabalho e o jogo, ele está... De uma forma ou de outra, ele faz uma chamada sobre essa questão do brincar, de pensar que a criança só gosta de brincar, mas é nessa perspectiva que eu acho quando ele fala do jogo trabalho que ele traz a compreensão, né? Do vigote que você está trazendo da teoria histórico-cultural, acho que é procedente, né? É, porque eu acho que o... Eu acho que é... Porque eu acho que é muito mais do que o... O jogo trabalho. É, é o jogo trabalho e não o trabalho e o jogo, né? Isso. Sueli, nós temos mais algumas questões. Eu vou passar. A professora Fernanda do Arte Araújo Silva, ela fala assim, Sueli, como você percebe a abordagem da teoria histórico-cultural? Crítica. 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 Isso. Que enfatiza a escola enquanto espaço de ensino e dos conteúdos escolares. Acredita que, com a dona, com a proposta frenetiana? Olha, eu acho que a pedagogia histórico-crítica, ela olha muito mais para o ensino fundamental. Eu não vejo, né? Pensar a escola... Porque, na verdade, a questão fundamental da teoria histórico-cultural, a grande... A grande questão que... Para pensar o processo de escola, de escolarização, de ensino, é entender que o desenvolvimento humano, ele tem como... Como... Como eu chamaria... Vamos ver que a Sueli volte agora. Agora. Agora pelo celular. Gente, eu não estava pelo celular antes. Estava no computador, mas estava tudo tranquilo. Não. É? Puxa vida, vocês deviam ter me avisado que faltava eu ter diminuído a tela do meu celular e ter um dado um enter aqui. Bom, mas tudo bem. A questão da teoria histórico-crítica, né? Então, o que eu vinha dizendo. A forma universal do desenvolvimento humano é a aprendizagem. Tá. Agora, o que a gente precisa respeitar são as formas de aprender ao longo das diferentes idades. não é? Então, quando a gente pensa a educação das crianças pequenas, a gente pensa que as atividades principais dessa idade, dessas idades, não envolvem o ensino sistemático. Quando as crianças entram no ensino fundamental, elas vão começar a fazer uma transição para a atividade de estudo. Mas essa transição é uma transição, inclusive, paulatina. A escola de ensino fundamental precisa formar nas crianças precisa formar nas crianças aquilo que a gente pensava que a pré-escola fazia. Gente, preciso ficar brigando aqui com meus aparelhos. Que é o quê, na verdade? Esse trabalho de preparação para a escola de ensino fundamental, quem vai fazer? A própria escola de ensino fundamental. Essa, inclusive, é uma tese bigotskiana. Então, o que a gente tem que pensar é que... É uma pergunta de saia justa, aí eu vou responder da seguinte forma. Eu entendo que a contribuição da teoria histórico-crítica é para pensar o ensino fundamental nas formas mais avançadas. quando a gente trata com criança, e eu acho que as crianças são crianças ainda de zero a 12 anos, a 10 anos, pelo menos, eu acho que a contribuição da pedagogia Freinet é mais significativa do que a contribuição da teoria histórico-crítica. Eu acho que a teoria histórico-crítica ela sistematiza muito, ela formaliza muito relações, e nesse momento da nossa história do desenvolvimento da educação e da formação dos nossos professores, principalmente quando a gente pensa que a formação continuada, já que a educação inicial, ela é de um modo geral feita de uma forma muito aligerada, porque ela não é feita pela universidade pública, a gente sabe disso, em cada 10 professores atuando hoje no ensino básico, 8 vêm da iniciativa privada, e a gente sabe que as escolas de iniciativa privada não são exatamente as UNIMEPs, as FUCs, tem um monte de escola por aí que não garante a formação do professor de fato. Então, eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer nesse momento, nessa educação continuada dos nossos professores, é muito mais distribuir, de ensiná-los a dividir poder com as crianças, do que formalizar essa educação. Então, eu acho que a pedagogia frene tem muito mais a contribuir do que a teoria histórico-crítica, porque a teoria histórico-crítica, para mim, ela tem uma contribuição, mas ela formaliza. Então, acho que esse momento da formação dos professores tem outros elementos que serão fundamentais da gente ativar para garantir essa comunicação necessária para a aprendizagem e para o desenvolvimento da personalidade dos sujeitos. Ok, Sueli, nós temos mais três questões que eu vou apresentar para você. A Alessandra Santos, ela faz a seguinte pergunta. Qual abordagem referente aos conteúdos científicos para frene? Como? Não entendi. Qual a abordagem referente aos conteúdos científicos para a FENER? É uma de cada vez? Vou fazer a outra, então. A Gabriela Martins, ela fala assim, até hoje, na OCA, temos a interação dos pais e mães no dia a dia. Tivemos pais dando uma aula, é mais um comentário do que uma pergunta, dando uma aula sobre ETA e EPE esses dias e outro pai indígena em uma entrevista com os alunos. Então, a experiência da OCA do seu filho prevalece esse espírito frenetiano. Uma outra pergunta, então, que é na mesma abordagem. foram essas duas perguntas, esses dois comentários mesmo, Sueli, por enquanto. O comentário da Gabriela e a pergunta da Alessandra sobre os conteúdos científicos. É só a gente lembrar dos conteúdos, dos métodos naturais da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, que ele advoga o mesmo princípio, né, Sueli? Desses conteúdos, não é? Sim, sim. O tateio, ele chega no conhecimento científico. A coisa mais legal que tem na pedagogia frene é que a forma de acessar o conhecimento não é o livro didático, é o conjunto das fontes. Então, você não vai no... O livro didático, ele pode até existir lá na escola pública, tem um livro didático que é adotado, mas você vai na biblioteca, você conversa com especialistas, você faz a pesquisa na tua comunidade, você chama pai que conhece. Então, assim, você abre o universo, né? Então, não é... Você não fecha, você amplia. Então, assim, o conhecimento científico, ele entra, ele está dentro da sala, ele está nas atividades que as crianças fazem, os conceitos científicos estão aí. Quando a gente fala da pedagogia frene, como uma pedagogia que respeita as individualidades, respeita os ritmos, aposta numa criança livre, que dá tempo livre, que trabalha com as curiosidades das crianças, nunca é no sentido, quando a gente pensa isso, a gente pensa, a gente precisa rever o nosso conceito de criança, e como a gente tem embutido no nosso chip um conceito de criança incapaz, toda vez que a gente fala em dividir poder com as crianças, colocar as crianças para planejar junto, tem gente que entra em parafuso, porque a concepção de criança como incapaz impera. quando a gente saca que as crianças são capazes, e quando eu digo que quando a gente faz um planejamento, um currículo emergente, que a gente vai andando atrás da vontade de saber das crianças, em nenhum momento a gente simplifica esse currículo, pelo contrário, a gente qualifica e potencializa esse currículo, porque as crianças são fontes de muitas curiosidades, de muita informação e cada vez mais. Então, toda vez que a gente fala em fazer com, a gente amplia. Então, quando a gente fala da pedagogia frene, dessa liberdade, as meninas comentaram na live na segunda-feira, na terça, que tem muitos pais que não levam as crianças para as escolas frene, porque acham que as crianças vão ficar muito chatas, muito críticas, ouvimos isso muito dos pais, porque as crianças ficam muito espertas. E aí, o conhecimento científico é uma coisa que é incorporada. Quando eu dei o exemplo do meu filho passando direto no vestibular sem ter feito cursinho e sem ter estudado para o vestibular, ele ia para a escola para o ensino médio e voltava, depois ele ia fazer outras atividades com os amigos, eu estava falando disso, eu estava falando de como a pedagogia frene, é assim que eu analiso, abriu para ele uma compreensão de que o conhecimento é uma coisa prazerosa. Isso não tem o que pague. Depois que você ensinou isso para o sujeito, ele sai conhecendo o mundo, independente dele estar gostando do assunto ou não. ele se apropria do conhecimento, ele cria esse instrumental. Isso a gente precisa estudar direito ainda, eu acho, eu não conheço nenhum estudo a respeito disso. Mas essa é uma questão de nós que agora temos estudado na teoria histórica e cultural a atividade de estudos, eu acho que olhar para a atividade de estudos estudos e olhar para a pedagogia frene e para a metodologia da pedagogia frene com as crianças maiores, com as crianças no ensino fundamental, vai ser um trabalho muito interessante. Porque do ponto de vista da educação infantil, super se articula, né? E do ponto de vista do ensino fundamental, podem muito bem se articular. E parabéns à OCA que continua, a OCA sabe que eu continuo sendo fã e etc. Sueli, a Luciana Magri está nos fazendo uma pergunta, que o movimento frene português se desfiliou do movimento internacional, pois considerava o tateio experimental muito comportamental, de ravorista, do que o histórico e cultural. O que você, você concorda com essa proposta desse movimento frene português? quando o movimento da escola moderna portuguesa, eu tenho muitos amigos que atuam no movimento da escola moderna portuguesa e eu sempre brinco com eles de não saber qual é a diferença do movimento da escola moderna portuguesa com o frene. Eu não sabia que o movimento, eles tinham se desfiliado do movimento internacional por conta disso, não. Mas o que eu vi nas escolas do movimento da escola moderna portuguesa, na educação das crianças pequenas, eu não vi nenhuma diferença para te falar a verdade. Eu vi as crianças brincando, eu vi as crianças com os diferentes ateliês, eu vi as crianças trabalhando com a cultura escrita do mesmo jeito que eu vi o meu filho na educação infantil já convivendo com a cultura escrita desse jeito que não era ele copiando nem fazendo letrinha nem preenchendo letrinha pontilhada, mas era produzindo textos que a professora escrevia. Então, eu não acho que o movimento da escola moderna portuguesa diria que o tateio experimental é behaviorista, não. Eu vou até, eu vou ficar tipo de defenda essa pergunta, mas eu juro que eu vou perguntar para os, não sei se de repente a Luciana já tem essa informação e está provocando essa discussão, mas eu perguntaria para os meus colegas do MEM se tem alguma alguma questão como essa, mas eu de verdade não vi nenhuma para te dizer a verdade, quando a gente fez um estudo sobre a brincadeira no movimento da escola moderna portuguesa, nós percebemos que a gente reputou aquilo por ser brasileiro, de ter uma outra formação nacional diferente, mas a gente percebeu que o nosso brincar aqui era mais livre, foi a única coisa que a gente fez quando a gente fez uma pesquisa de doutorado no MEM, nas escolas do MEM. Tá certo. Sueli, a Célia Santos ela fala o seguinte, professora Sueli, como deve ser o planejamento das ações na pedagogia de Frenet uma vez que as crianças são livres para decidir o que lhes é significativo para a aprendizagem? Vou usar a Madalena Freire para responder essa pergunta. Uma vez aqui na Federal a Madalena falando da participação do envolvimento que é a única forma como as crianças aprendem, isso é uma coisa que a gente precisa se convencer, né, as crianças elas precisam pensar junto, né, a criança que aprende, o ser humano que aprende é um ser humano inteiro, tem corpo, tem cabeça, tem mente e tem emoção, e ele precisa estar inteiramente na atividade, no CACS, né, estou chamando lá os pais fundadores aí das teorias mais sólidas, né, para pensar o ser humano e o seu desenvolvimento. então, o ser humano que aprende ele tem, ele está com o corpo presente, mas ele precisa estar com o pensamento presente, ele está com o pensamento presente quando ele participou do processo, quando ele ajudou a pensar, quando ele, quando o desejo dele foi considerado, quando ele ajudou a pensar, a planejar, a organizar, bom, e como é que se faz isso? Então, a Madalena Freire falando disso aqui no campus da Federal de São Carlos, alguém perguntou e disse, e ninguém mais precisa planejar então? Ela disse, sim, a gente planeja em casa e na escola a gente torna esse planejamento transparente. À medida que eu torno esse planejamento transparente, as crianças vão aprendendo a planejar e elas vão começar a fazer sugestões. E a gente vai numa situação de vida normal acontecendo acontecendo coletivamente na escola, a gente vê as possibilidades. Dá para fazer? Dá para fazer hoje? Ou a gente precisa de uma condição especial para fazer e vamos planejar que dia nós vamos fazer? Mas eu vou acolher todas as iniciativas das crianças. Então, planejamento, a professora faz e torna transparente. Tem dia que as crianças vão, vão embarcar no planejamento da professora. Tem dia que vão dizer, em vez de fazer isso, vamos fazer tal coisa? E tal coisa que a criança propôs é factível. Eu digo, legal, vamos lá. O professor está sempre qualificando. Então, assim, mesmo quando a criança está trabalhando... Meu telefone está me incomodando aqui porque eu fico ouvindo a minha voz. Vocês não estão ouvindo, não, né? não, você lida. Então, tá bom. Então, mesmo quando a criança está trabalhando numa coisa simples, você traz um elemento para ampliar. Vou dar um exemplo que a gente viveu aqui em São Carlos, eu e a minha sócia, minha amiga, minha companheira querida, Maria Farias, era coordenadora de uma escola de educação infantil, a experiência mais legal que aconteceu aqui em São Carlos e na periferia mais pobre da cidade, com professoras que foram se formando de uma forma muito interessada e atenta, humanizadora nesse processo, mas nós fizemos uma experiência com, quando a gente lê um texto do Vigodski, que fala da importância da gente apresentar para as crianças a cultura mais elaborada, e o Vigodski vai dizer que as crianças enquanto estão desenvolvendo atividades expressando-se nas linguagens mais simples, elas já estão convivendo com as linguagens mais elaboradas que estão presentes nesse mundo cheio de cultura onde elas nascem, onde elas vivem, e o quanto que é importante não apenas a convivência, mas a influência dessas formas mais elaboradas sobre o desenvolvimento de cada um. Então, ele dá um exemplo lá da linguagem que ele diz que quando o bebê está começando a produzir os seus primeiros sons, a mãe já fala com o bebê, com gramática, com sintaxe, enfim, com a forma mais elaborada que ela conhece. De quebra, o Vigodski também fala que não é, avisa que não é para falar com as crianças nem com monossílabos e nem com nhe-nhe-nhe, né? É para conversar direito com as crianças. Não precisa gritar, não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui, mas é conversar num tom de voz agradável, mas usando a linguagem que é referência para a criança aprender. Usar outras aqui de novo. Você me ouve, Valéria? Está tudo tranquilo. Sim? Sim. Tá. Sim. com essa Santa Clara hoje. Eu vou precisar descobrir a paduleira da internet. Mas, então, a gente fez esse trabalho com as crianças produzindo, brincando de Lego, brincando de coisas de montar, produzindo pontes e tal. A gente levou um livro, a gente fez isso, que a pedagogia a Freinet faz, que o Vigote que estava discutindo nesse momento, que era inserir a experiência cotidiana da criança no seio da cultura mais elaborada. As crianças produzindo pontes de dois pilares, com uma coisa por cima, nós levamos um livro de engenharia que mostrava pontes diferentes. E quanto é tipo de ponte que você pode buscar hoje na internet de um jeito até mais simples. quando a criança vê aquilo, destampa para ela uma compreensão que ela não tem vivendo na periferia mais pobre de São Carlos, mas que o professor tem o papel fundamental de fazer, de ampliar, de mostrar, de inserir o mais simples no universo mais elaborado da cultura, que não é de ninguém, é de todo mundo. E que é só porque esse país é campeão de injustiças sociais que essa criança lá não conhece, porque devia conhecer já que é de todos. Então, como ela não conhece, o professor tem esse papel de levar. Então, eu na verdade não me lembro mais qual era a questão que eu estava respondendo, mas que foi por aí. É, a questão do planejamento e as crianças livres. Das crianças, isso. Então, assim, o papel do professor é correr atrás. Na verdade, não é nem correr atrás das crianças, é correr na frente. Uma criança trouxe um tema, o professor amplia, indo aos lugares, então, conhecendo o seu território, explorando o que tem no seu território, no seu bairro, na sua cidade, explorando a internet, explorando a biblioteca, explorando o que tem ao redor, as pessoas, né? Nessa linha. Sueli, a gente tem inúmeros comentários elogiosos ao seu trabalho, à sua pessoa, e nós sabemos disso, e por isso que você está conosco, e isso é sempre um prazer para nós, o Lecture, e tendo em vista que hoje é um feriado, que você teve um trabalho, um dia também, árduo de trabalho também, nós vamos encerrar por hoje, agradecer a presença de todos, agradecer profundamente a sua contribuição, e dizer, Sueli, que a Ana Flávia e a Luciana localizaram como que o movimento português fez esse distanciamento do Frenet, aí citaram um autor, e assim que a Luciana dizer onde localizar o artigo, a gente repassa para você, para a gente estar ampliando essa conversa, né? Desses olhares da pedagogia do Frenet nesse mundo, no movimento internacional, em Portugal, porque a gente tem muitas aproximações de alguns autores portugueses, a Suzana fez um trabalho sobre a brincadeira nessa perspectiva do movimento português, acho que isso é bom para a gente estar ampliando nossos olhares, né? E para a gente parar de fazer pergunta besta para eles, talvez, e com mais argumentos. É, e também assim... Por que vocês não falam do Frenet aqui? Isso é Frenet, né? Isso é Frenet, né? Porque a gente... Dá não, meu filho, né? Então, tá. Então, assim, nós agradecemos a todos que estão presentes nesse feriado, lembramos que esse terça-feira temos novo encontro, quinta-feira temos novo encontro, que todos estejam atentos, e agradecemos a presença de todos, tá? Sueli, um abraço bem forte, fica bem, até a próxima, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Lembre-se do certificado, tá, gente? Que a gente está recebendo, lembrando o tempo todo do certificado, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.